Hoje é dia 23 de fevereiro de 2021, rodovia 262 É uma rodovia aparentemente até boa Tem alguns buracos Bom, por enquanto não peguei nenhum Até que ela venha provar o contrário, é uma rodovia boa Canaviais esquerda e direita Uma rodovia aparentemente tranquila Também depende do dia, do horário provavelmente A velocidade dela é 80 km por hora É uma rodovia